A Turma do Chaves é sem dúvida um dos programas de televisão mais icônicos e mais queridos em todo o mundo. Gravado entre os anos de 1970 e 1994, e mesmo após tantas décadas, continua a encantar e cativar gerações. Seus personagens são eternamente marcantes, figuras que deixaram uma impressão inigualável na nossa infância, e que continuam a cativar milhões de corações ao redor do mundo. Mas uma pergunta aqui pra vocês, vocês já se perguntaram como eram esses personagens antes de conquistarem a fama? Bom, hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo, para descobrir como eram os atores de Chaves, antes de se tornarem essas lendas da televisão. Mas antes de começarmos, já se inscreve no canal, pois estamos perto de atingir a marca de 400 mil inscritos. Um marco que só se aproxima cada vez mais. Então se inscreva, deixa o like e faça parte dessa nossa comunidade. Agora, vamos para o que interessa, né? Os bastidores da fama. Começamos pela adorável Chiquinha. Seu nome verdadeiro é Maria Antonieta de las Nieves. Nascida em 1950, hoje ela já conta com mais de 74 anos de vida. Mas sua trajetória começou bem cedo. Com apenas 11 anos de idade, Maria Antonieta estreou uma novela mexicana, chamada La Leona. Sua performance foi tão marcante que em 1963, ela foi eleita a melhor artista mirim por sua atuação. Mas foi em 1968 que seu destino se cruzou com o de Roberto Gomes Bolanhos, o lendário Chaves. Ela começou a trabalhar em alguns filmes ao lado dele. E embora sua juventude não lhe desse uma vasta história antes da fama, foi aos 18 anos que a vida de Maria Antonieta mudaria para sempre. Quando foi convidada a integrar a inesquecível turma do Chaves. E assim, uma carreira que começou cedo, mas explodiu com o sucesso de Chaves, Maria Antonieta de las Nieves se tornou a eterna Chiquinha. Um personagem que transcendeu o tempo e continua a ser amada por todos nós, não é mesmo? Antes de se tornar a Chiquinha, que todos amamos, Maria Antonieta de las Nieves teve uma carreira discreta. A única novela de destaque que ela fez foi La Leona. E além disso, suas participações em outras novelas e teatros eram tão pequenas que quase não se notavam. Nada de extraordinário. Nada que preenchesse o vazio de uma carreira à espera de um momento de glória, sabe? Mas esse momento finalmente chegou quando ela entrou no universo de Roberto Bolanhos, o gênio por trás do Chaves. E foi então que a mágica aconteceu. Maria Antonieta não apenas interpretou a Chiquinha, mas ela também criou a Chiquinha. O jeito travesso, o jeito de falar, as roupas, as características, a maneira inconfundível de se portar, foi tudo ela que fez. Tudo isso nasceu da imaginação e do talento da Maria. Roberto Bolanhos também apenas batizou a personagem com um nome que se tornaria um ícone. E se você, como tantos outros, foi um espectador da Turma do Chaves, deve ter notado a misteriosa ausência da Chiquinha em alguns episódios. Isso aconteceu porque em 1973, a vida de Maria Antonieta mudou drasticamente. Ela ficou grávida. Sim, ela teve que se afastar do programa por dois longos anos para trazer sua filha ao mundo e cuidar dela. Ela deu uma pausa na sua carreira, que poderia ter um significado ou um fim de uma trajetória no show. Mas em 1975, com sua filha já crescida, Maria retornou triunfantemente ao elenco de Chaves, mostrando mais uma vez a força da personagem que a ajudou a criar. Ela foi uma das poucas que permaneceu até o fim da série, que foi em 1994, vivendo a Chiquinha, com a mesma energia e carisma que a tornaram um ícone. No entanto, aos anos 2000, trouxeram consigo uma tempestade que abalaria a relação entre Maria Antonieta e Roberto Bolanhos. Em uma das brigas mais amargas da sua carreira, Maria, que havia se encontrado sem trabalho, desejava levar a Chiquinha aos palcos, rodando o mundo em uma peça de teatro. Mas Roberto, zeloso pelo legado que ele criou, se opôs prontamente. A verdade é que ele temia que levar a Chiquinha aos palcos pudesse, de alguma forma, manchar a reputação dos personagens que, para muitos, eram mais do que simples criações. Eram parte de suas vidas. Desesperada para continuar levando a sua criação ao público, ela foi até o cartório com a intenção de registrar um novo nome. Algo que lembrasse Chiquinha, mas que não fosse exatamente ela, né? Ao chegar lá, porém, se deparou com a surpresa que mudaria tudo. O nome Chiquinha não estava registrado no cartório. Sem hesitar, Maria Antonieta registrou o nome garantindo esse direito para ela, de continuar interpretando sua amada personagem. Roberto Bolanhos, ao descobrir o que ela havia feito, ficou furioso. Nascia ali uma nova disputa, marcada por ressentimentos e incompreensões. E no ano 2002, aí a tensão era maior ainda à Maria Antonieta. Pois ela acabou sofrendo um infarto, resultando do estresse e da pressão que ela enfrentava. Felizmente, ela sobreviveu a esse episódio sombrio. E recuperou-se, e continua a dar vida à Chiquinha até hoje. Com a mesma alegria e a beleza que sempre a caracterizaram. Mesmo com todas essas lutas, é impossível esquecer que, antes de se tornar a Eterna Chiquinha, Maria Antonieta também havia sido modelo. Sim, ela era tão bonita que chegou a tentar uma carreira no mundo da moda. Embora seu verdadeiro amor, né, sempre tenha sido atuação. Outro grande nome dessa história é Edgar Vivar. O homem por trás do Sr. Barriga e do Yonho. Nascido em 1948, Edgar também enfrentou suas batalhas. Embora hoje ele tenha mais de 76 anos, o tempo parece ter sido bem gentil com ele, viu? Pois outra hora, ele reconchudo, o Sr. Barriga, se transformou em um homem muito mais magro. Resultado de um problema de saúde que o levou a uma mudança radical. Mas apesar de todas as dificuldades, Edgar Vivar continua a ser uma lenda. Alguém que, como Maria Antonieta, deixou uma marca eterna na vida de milhões de fãs. Em 2006, Edgar Vivar enfrentou uma batalha pela própria vida. Ele precisou instalar um bypass gástrico. Uma intervenção cirúrgica, né, que vivava controlar sua fome. Já que ele comia em excesso. E havia se tornado um problema sério em sua vida. A cirurgia foi bem sucedida. E Edgar perdeu uma quantidade significativa de peso. O que foi essencial para melhorar sua saúde. Mas essa transformação foi apenas um capítulo na vida de um homem. Em que, antes de se tornar o inesquecível Sr. Barriga, jamais havia pisado em um palco. Edgar Vivar era amigo de Roberto Bolanhos. E ele nunca havia atuado antes de entrar para o elenco do programa. Na verdade, ele só entrou para a turma do Chaves em 1970. Não por suas habilidades. Mas por conta da forte amizade e ligação com Roberto. E foi assim que, sem qualquer experiência, Edgar foi lançado ao estrelato. Dando vida a dois personagens que se tornariam icônicos. O Sr. Barriga e o Ionho. Mesmo aposentado, Edgar não parou de atuar. Em 2006, ele fez uma participação no filme Bandidas. Interpretando o gerente de um banco que as protagonistas assaltavam. No ano seguinte, em 2007, ele mostrou sua versatilidade ao interpretar o Dr. Balaba. Um cientista paranormal no filme de terror. O Orfanato. Esses papéis provaram que Edgar era muito mais do que o Sr. Barriga. E ele era um ator de talento e capacidade. Ó, e há mais uma curiosidade sobre o Sr. Barriga que poucos conhecem. Ele tem um amor profundo pelo Brasil, viu? Nos últimos 17 anos, Edgar visitou o nosso país 19 vezes. Uma média de mais de uma visita por ano. Agora, se a vida de Edgar Vivar foi marcada por desafios e transformações. A de Angelina Fernandes, a mulher por trás da bruxa do 71. Foi uma verdadeira odisseia de sofrimento e superação. Nascida em 1922 na Espanha, Angelina teve uma infância marcada pelos rumores da guerra civil espanhola. Ainda menina, ela e sua família foram forçadas a viver escondidos. Refugiados. No meio do mato. Fugindo da violência que assolava o país. A guerra trouxe consigo o medo constante da morte. Uma sombra que perseguiu Angelina durante anos. Mas essa tragédia toda não terminou com a guerra. Quando a ditadura de Francisco Franco se instaurou na Espanha, a vida de Angelina foi novamente virada de cabeça para baixo. Perseguida pelo regime, ela foi forçada a fugir da sua terra natal. Em sua fuga desesperada, Angelina encontrou abrigo em Cuba. Mas o destino ainda não havia terminado de testar a sua resiliência. Cuba também estava em imensos conflitos. Ela então se viu obrigada a fugir mais uma vez. Até que finalmente ela encontrou o refúgio no México. Onde sua vida tomou um rumo totalmente inesperado. Foi no México que Angelina conheceu pessoas que mudariam sua vida para sempre. Incluindo o ator que lhe ofereceu seu primeiro emprego na atuação. Angelina que nunca havia pisado em um palco, nem sonhado em ser atriz, aceitou a oportunidade. E assim começou a trilhar o caminho que a levaria a se tornar a Dona Clotilde. A Bruxa do 71. Essa mulher que sobreviveu a guerra, ditadura e inúmeras provocações, se transformou em um ícone da televisão, amada por milhões de fãs ao redor do mundo. Angelina Fernandes, a mulher que eternizou a Dona Clotilde, A Bruxa do 71, vivia um momento de incerteza. Quando um ator a convidou para uma pequena participação em uma peça de teatro. Angelina precisava desesperadamente de um emprego. E essa era a chance. Ainda que modesta, era uma luz no meio das dificuldades. Ao chegar no teatro, sua beleza inquestionável capturou incessantemente a atenção do público. Mas não foi apenas sua aparência que impressionou, viu? Havia algo mais profundo nela. Uma presença cativante, que não podia ser ignorada. Embora fosse sua primeira vez no palco, né? Angelina brilhava como uma estrela nascente. Seu talento natural logo chamou a atenção dos diretores do teatro, que começaram a lhe oferecer papéis maiores. Seu sucesso no teatro foi tão grande, que algum tempo depois, ela foi notada por uma das maiores redes de televisão do México. A Televisa. Eles rapidamente contrataram ela, reconhecendo seu potencial para se transformar em uma das grandes estrelas da televisão mexicana. Mas, a virada mais surpreendente em sua vida, veio por meio de uma amizade inesperada. Em 1971, enquanto trabalhava na televisão, Angelina participou de um filme onde contracenou com Ramon Valdez, o lendário Senhor Madruga. Os dois desenvolveram uma amizade profunda, compartilhando café e até momentos descontraídos. Em uma respectiva casa. Quando as filmagens terminaram, a Angelina se viu sem trabalho. E foi a essa amizade que ela recorreu. Desesperada por uma nova oportunidade, Angelina perguntou a Ramon se ele conhecia alguma série, filme ou programa de televisão que precisasse de uma nova atriz. Foi então que Ramon, sempre generoso, decidiu falar com o Roberto Bolanhos. Ele sugeriu que Angelina fosse incluída no elenco. Roberto, ao ver o currículo da Angelina repleto de grandes papéis na televisão, ficou impressionado. Sem hesitar, ele criou o personagem Dona Clotilde, especialmente para ela, trazendo-a para o universo mágico da Vila dos Chaves. Infelizmente, o conto de Angelina teve um final triste. Em 1989, sua saúde começou a declinar rapidamente. Ela havia fumado por muitos anos, um hábito que se transformou em uma maldição. Seus problemas respiratórios se intensificaram, e logo ela foi diagnosticada com câncer de pulmão. E mesmo diante dessa devastadora realidade, Angelina não parou de fumar. E em 1994, o mesmo ano que a turma do Chaves chegou ao final, ela faleceu, deixando uma loucura no coração dos fãs. Bom, esse foi o vídeo de hoje, uma homenagem àqueles que, por trás dos personagens que amamos, viveram histórias de luta e amizade, e em muitos casos de tragédia. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal para mais histórias como essa, e é claro, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!